E o Palmeiras está contratando um jogador de Gano e outro de Senegal, vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo com a chance de estreia de um atleta bastante promissor preciso te atualizar sobre o Atlético Mineiro Hulk admitindo que teve ofertas para deixar o Galo Mas falo também sobre as últimas do mercado, o Botafogo colocando um ponto final nas negociações com o Rames Rodrigues quem deu sorte e quem deu azar no sorteio da Copa do Brasil, Marcos Leonardo e a última do PSG, super importante e o Nel Messi suspenso por duas semanas. Tudo isso e muito mais a partir de agora, deixa eu só me apresentar primeiro sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando há um longo tempo no meio e a ideia é deixar você por dentro de tudo que está rolando no seu time do coração. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho e junte-se a 1.280.000 pessoas que já se inscreveram. Se curtiu o vídeo também deixa like, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de um win e eu tô colocando na tela os seis jogos da Libertadores da América dessa terça-feira. Quero deixar você na cara do gol com as minhas sugestões de palpite. Tem Liverpool e Argentinos Júniors, eu vou de Argentinos que inclusive venceu na última rodada o Corinthians fora de casa. Tem no Blence e Alcas, o Alcas é o time que já venceu o Flamengo, pra mim é favorito a vitória nessa noite. Corinthians e Independente Del Valle, tô admitindo que o favoritismo do Corinthians é bem pequeno, mas vou de vitória ao Vinegra. Tem também Atlético da Colômbia e Olímpia, jogo de líder e vice-líder, o Atlético tem seis, o Olímpia tem quatro, eu vou de Atlético, time dirigido pelo Paulo Altoori. Pra completar, Fluminense e River Plate, jogaço. Flu com seis pontos, o River três, vai dar o time do Fernando Diniz. Por último, mas não menos importante, Sporting Cristal e Strongest, Cristal em crise, com demissão de Thiago Nunes, ainda assim vão na vitória dos peruanos. Lembrando que pra participar da UIN é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código NICOLA500 pra ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito, não vai ficar fora dessa, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é da portuguesa. Lusa, que anunciou seu terceiro reforço pra Copa Paulista, trata-se do lateral direito. Luiz Gustavo, 33 anos de idade, disputou o Campeonato Gaúcho pelo Brasil de Pelotas. Já havia sido campeão da A2 pelo São Bernardo em 2021, assina contrato até o fim do Paulista do ano que vem. Quero falar também sobre Pavon, o atacante argentino que enfim estreará pelo Atlético Mineiro pela Libertadores da América. O jogador foi contratado pelo Galo com seis jogos a cumprir de suspensão na Libertadores, tudo por causa de uma confusão que ele se meteu contra o próprio Atlético. Enfim, essa punição acabou e ele está liberado pra jogar. A saideira do giro de notícias, Luxemburgo, vai ter seu primeiro indicado contratado pelo Corinthians. Mas não se trata de reforço. Antônio Mello, com quem ele trabalhou durante muito tempo, quase toda a sua carreira como preparador físico, foi aceito e está sendo contratado pelo Timão. Estou tentando checar se vai chegar também um auxiliar técnico pra aumentar a comissão técnica e os homens de confiança de Vanderlei Luxemburgo no Timão. Luxa que foi anunciado nessa segunda-feira, já deu treino e estreia no banco de reservas contra o Independente Del Valle logo mais. Bora falar sobre Marcos Leonardo, atacante do Santos, 20 anos de idade. É alvo antigo do esporte de Portugal e agora também passou a ser monitorado pela Roma da Itália. Mas o Santos, que está adorando ver esse leilão, tomou uma decisão. Não vai vendê-lo, em hipótese alguma, antes do Mundial Sub-20. Marcos Leonardo foi convocado, tem tudo pra ser titular. Inclusive, ele vai se aproveitar das ausências do Vitor Roque e do Hendrick, que não foram liberados por Atlético Paranaense Palmeiras. Diante desse cenário, com a perspectiva de a seleção brasileira, ter o Marcos Leonardo como titular e ser uma das protagonistas do Mundial, é que o Santos, imagina que ele vai se valorizar. E essa concorrência pode garantir ainda mais do que os 20 milhões de euros pretendidos pelo presidente Andrés Rueda. Só pra completar, vale a lembrança de que o Marcos Leonardo tem contrato até 2026 e multa a rescisória de 100 milhões de euros na atual temporada pelo Peixe. Suma 20 jogos e 8 gols. Bora pra bomba da terça-feira. Lionel Messi está suspenso pelo PSG por duas semanas. E por suspensão, entenda-se que ele não vai poder participar de treinos, de jogos e nem ter salário por 15 dias desse mês. Tudo porque o Messi viajou pra Arábia Saudita sem autorização do PSG e chegou a perder o treino dessa terça-feira. Situação bombástica, que tem feito enorme barulho nos periódicos franceses. E aí a grande pergunta é o que o Lionel Messi foi fazer na Arábia Saudita no meio da temporada. Vale a lembrança de que o Messi tem contrato perto do fim com o PSG e se existia ainda alguma intenção do clube francês em renovar esse contrato com essa punição de 15 dias sem salário, qualquer possibilidade está absolutamente descartada. Messi que perde os confrontos contra o Troas e contra o Ajaxiou, ambos pelo campeonato francês, não deve alterar em grandes coisas. O PSG, apesar da fase ruim recente, vai ser campeão nacional. Pra completar sobre o PSG, vale uma observação importante. Os três craques do time loucos pra deixar o PSG. O Messi com tudo encaminhado pra ir embora, resta saber se ele vai pra Arábia Saudita, onde esteve nas últimas horas, ou pro Barcelona. O Mbappé que não para de se oferecer pra jogar no Real Madrid. E o Neymar que tem namorado com clubes ingleses. Por que isso acontece com o PSG? Use o espaço pra comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o sorteio da Copa do Brasil que definiu nessa terça-feira os confrontos de oitavas de final. Dá pra dizer que alguns clubes deram sorte, outros deram baita azar. Como por exemplo o Fluminense e Flamengo, que vão fazer um Fla-Flu em plena oitava de final. Jogo dos mais interessantes de se assistir, mas um grande favorito vai ficar fora da disputa pelo título. O Fluminense tem levado vantagem nos confrontos contra o Flamengo. Resta saber se Jorge Sampaoli perderá para Fernando Diniz. Duelo absolutamente imprevisível. Difícil imaginar quem passa. Outro confronto apertado é entre Atlético Mineiro e Corinthians. O Galo é favorito contra o Corinthians, especialmente porque o Corinthians não tem conseguido se acertar. Mas um dos clubes com maior folha salarial será eliminado nas oitavas de final. Corinthians e Atlético gastam na casa dos 18 milhões de reais por mês. Grêmio e Cruzeiro. Confronto que reuniu os dois maiores campeões da Copa do Brasil. Times que vieram da Série B para a Série A. O Grêmio num patamar, o Cruzeiro em outro. Embora o Cruzeiro jogando com uma dedicação e raça que fazem com que esse confronto também seja complicado. O Palmeiras tem jogo duro contra o Fortaleza. O Palmeiras é favorito contra o Fortaleza. Mas é bom que as pessoas não desconfiem e desacreditem do time de Voivoda, que especialmente dentro de casa tem feito bastante barulho. São Paulo é o único clube que pega um time da Série B. O esporte dos 16 clubes que seguem vivos na Copa do Brasil é o único intruso a não participar da Série A. Embora viva a fase bem legal. São 14 vitórias consecutivas na Ilha do Retiro. Campeão estadual, está na final da Copa do Nordeste. Um momento bastante bacana, especialmente de Wagner Love, Jube e companhia. Mas o São Paulo é favorito. Para fechar Santos e Bahia, dois times que passam por dificuldade, não vivem um momento legal. Além de Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo tem uma fase melhor. O Atlético Paranaense talvez mais pronto, mais preparado há mais tempo, fazendo sucesso. Também é outro jogo de prognóstico muito difícil. Se eu quero os seus palpites, use o espaço para comentário para dizer quem se deu bem e quem se deu mal no sorteio. Beleza? Bora falar agora sobre o Botafogo que colocou um ponto final nas negociações com Rames Rodrigues. Eu venho cantando essa bola para vocês já há alguns dias. Embora muita gente cravando, admitindo, afirmando que o Rames seria reforço do Botafogo. E eu sempre pregando um pessimismo. Porque eu ouvia das pessoas do Botafogo que a chance era bem pequena. Nessa terça-feira, o André Mazzucco, depois do sorteio da Copa do Brasil, disse o seguinte, abre aspas. O assunto Rames já foi superado nas últimas respostas que demos. Por se tratar de um jogador desse nível, ele acaba tendo uma relevância. Houve uma consulta para entendimentos. E vou usar as palavras do Textor que tem a ver com uma adequação naquilo que o clube quer e uma vontade por parte do atleta por partir para uma proposta. O que ele quis dizer? Que o Botafogo fez uma sondagem para ver o que o Rames responderia. O Rames nem demonstrou a intenção de abrir negociações. O Mazzucco completo. O Botafogo pensa muito mais no seu elenco, no que podemos agregar durante a temporada, do que em um só jogador, apesar da relevância. Não houve nenhum avanço e a história basicamente se encerrou. O Mazzucco também falou sobre Diego Hernandes, que já foi contratado. Ponto esquerdo que vem no Montevidéu. O Anderson se apresenta para iniciar a preparação agora no mês de maio, embora só possa ser inscrito a partir de julho. Bora falar de dois reforços. No Palmeiras o Verdão está no mercado africano e assegurou contratações em definitivo. De um jogador de Gana e outro de Senegal. Trata-se de um atacante e de um volante. Os nomes são mantidos em sigilo e só devem ser revelados em algumas semanas. O que eu posso contar para vocês é que a dupla será anunciada e apresentada na janela de julho. A partir de 3 de julho, os clubes brasileiros voltam a ter autorização para contratar e inscrever jogadores. Ambos chegam num primeiro momento para a categoria sub-20, mas com enorme expectativa. Deixa eu explicar para vocês um contexto de todas essas duas contratações que são inusitadas. João Paulo Sampaio recentemente esteve na ESPN, num programa de entrevistas, e admitiu decepção com reforços contratados na América do Sul. Ele tem uma rede de olheiros que indicaram jogadores que eram promessas. No Equador, na Argentina, no Uruguai, no Chile. Mas nenhum desses conseguiu dar certo no Palmeiras. Diante desse cenário, o Verdão decidiu passar a observar também o futebol africano. E um analista do Palmeiras conseguiu, em torneios locais, identificar muito talento nesse atacante e nesse volante, que ainda não podem ter o nome revelado por opção do Palmeiras. Frase do João Paulo nessa entrevista à ESPN foi a seguinte, abre aspas, já fomos duas vezes a projetos na África, Gana, Senegal, Angola. A gente está entrando agora e vamos ver como será a adaptação desses atletas. O próprio João admitiu reforços na entrevista. O que eu acrescento nesse vídeo é, são um volante e um atacante, um é jogador de Gana, outro é de Senegal. Negócios em definitivo, tá? Não é que esses atletas chegam por empréstimo. O Palmeiras está comprando um percentual desses jogadores, e ainda há opção no contrato de aquisição de outros percentuais de acordo com performance. Aí sim, o Palmeiras vai precisar colocar dinheiro. É importante destacar também que toda essa operação de reforços, tanto do volante quanto do atacante, não custou até agora nada para o Palmeiras. Nem o envio do observador para acompanhar de perto esses torneios teve custo. Tudo foi bancado pelos responsáveis pela competição, que queriam, gostariam muito, que atletas que atuavam nessas peneiras pudessem ser contratados pelo Verdão. Palmeiras que está otimista. Conversei com o João Paulo e demonstrou bastante ânimo em relação à dupla que passa a ser utilizada no Sub-20 a partir da metade do ano. Hora de falar sobre Hulk, excelente fase, o grande herói do torcedor do Atlético nas últimas temporadas. Hulk foi perguntado em uma entrevista à Rádio Tatiaia sobre o que pensa do seu futuro e mais, sobre ofertas. E a declaração é importante, abre aspas. Claro que teve propostas para sair. Teve uma no começo do ano e outra agora também. Mas minha cabeça está aqui. Estou feliz e espero ganhar muitos títulos ainda. É um dos meus maiores desejos, declarou o atacante. Por propostas, entenda-se, uma do Besiktas da Turquia e outra do Pumas do México. Essa oferta do Pumas partiu de uma indicação de Turco Mohamed, que passou recentemente pelo Galo, sem deixar saudade. Hulk completou nessa entrevista, abre aspas. Se quiserem me chamar amanhã, me deem mais três ou quatro anos de contrato e eu renovo na hora. Hulk está muito disposto a seguir jogando. Está feliz no Atlético Mineiro, com reconhecimento do torcedor, com a vida em Belo Horizonte. Na atual temporada, 20 jogos, 16 gols e mais três assistências. Ou seja, o cara tem participação em 19 gols, tendo disputado apenas 20 partidas. E você, renovaria o contrato do Hulk agora? Eu acho que dá para renovar sim. O cara tem dado conta do recado. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mas especificamente sobre Negruti. Já ouviu falar? Volante barra zagueiro, 18 anos de idade, revelado em Cotia e tem chamado a atenção de Dorival Júnior. De acordo com o jornalista Alexander Vieira, o Negruti chamou tanta atenção que virou um dos xodós do Dorival Júnior. Não conseguia a confirmação do Dorival em relação a essa situação. Mas o fato de o Negruti ter sido relacionado para o jogo contra o Tolima nessa terça-feira, mesmo sem nunca ter atuado no time profissional, dá um indício de que a coisa está de fato bastante interessante para o atleta. Negruti, que na temporada passada, com 17 anos, era titular do Sub-20. E já havia chamado demais a atenção do Alex, que era o treinador do Sub-20 no início dessa temporada. Assim que se mudou para a Bahia, o Alex tentou levar o Negruti para Santa Catarina e o São Paulo disse não. Atleta que recentemente renovou seu contrato até julho de 2026. E é do tipo de volante moderno, que gosta de se apresentar para o jogo, tem passadas largas e se apresenta com bastante qualidade no campo de ataque. Importante completar que esse menino, ainda que não estreie hoje, vai ser preparado para fazer sucesso no futuro não muito distante com a camisa São Paulino. Outra informação que envolve um atleta da base, esse com um pouquinho mais de destaque também no profissional. Lembra do atacante Caio, que ficou seis meses de fora por conta de uma lesão? Ele foi rebaixado para o time Sub-20 com uma justificativa importante. Há necessidade, de acordo com a comissão técnica do profissional, de o Caio readquirir ritmo de jogo. Ele ficou muito tempo fora, quase meio ano sem jogar. Inclusive já tem atuado pelo time Sub-20 na última partida vitória por 2x1 contra o Juventus no Campeonato Paulista da categoria. E o gol decisivo foi justamente do Caio, assim que ele estiver completamente recuperado, em forma e à disposição, vai ser utilizado no time principal como uma das alternativas para atacante do lado de campo. Uma carência bastante grande do São Paulo. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais tarde com a tradicional live do Nicola. Abraço, tchau! E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal.